Música Os deputados suspenderam a sessão ordinária para ouvir o pronunciamento na tribuna do prefeito de Forquilinha, José Cláudio Gonçalves, que veio divulgar a décima edição da Heimatfest, a festa das origens. Ele veio acompanhado da rainha e de uma das princesas da festa, que será realizada de 20 a 26 de abril na Praça dos Imigrantes Alemães, no centro da cidade. Forquilinha fica no sul do estado, tem colonização germânica e aproximadamente 26 mil habitantes. A festa comemora os 110 anos de colonização e os 33 anos de emancipação política do município. É a festa que conta a história rica, a história maravilhosa dos colonizadores, dos bravos colonizadores que colonizaram Forquilinha há 110 anos atrás. Um povo pautado pela religião, pela educação, pela fé, por muito trabalho e pela família, que representa o pilar da sociedade. E a festa tem a participação sempre, né, de toda a região e agora nós também estamos divulgando para que convidar os catarinenses, né, que estejam nos assistindo, que estejam nos ouvindo, para que visitem Forquilinha, para que conheçam a Heimatfest. A festa terá entrada gratuita e uma extensa programação. A organização espera um público de aproximadamente 50 mil pessoas que vêm em busca de atrações, como a gastronomia típica germânica, que tem o tradicional café colonial, desfiles, shows regionais, jardim da cerveja e apresentação de danças folclóricas. A rainha da festa fez um convite à população catarinense. Quero convidar todos para vir prestigiar a nossa festa, que acontece do dia 20 a 26 de abril, a festa mais alemã do sul de Santa Catarina. Uma festa que une desfile cultural, shows regionais, gastronomia típica alemã. E também estaremos comemorando 33 anos de emancipação política administrativa do nosso município.